Mas a gente vai falar sobre um detento que foi morto por um outro preso dentro do presídio de Formiga e esse rapaz que foi morto, Ricardo, é aqui de Divinópolis. Pois é, Calaud, um caso triste, complicado, infelizmente mais um registro que ocorreu desse tipo de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Os agentes penitenciários lá da penitenciária de Formiga encontraram o detento Manuel Esteves Otonio Júnior, de 29 anos, morto dentro de uma das celas. De acordo com os agentes penitenciários, ele havia sido atingido várias vezes com golpes do chamado chusso, que é um chuko, suxo, nome difícil, mas é um objeto artesanal feito pelos próprios presos de forma ponte aguda para que se transforme de uma arma realmente. O detento foi atingido várias vezes, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas quando o SAMU chegou até a penitenciária, a equipe fez as manobras de reanimação, mas não teve jeito e o Manuel acabou morrendo ainda dentro da penitenciária. A Secretaria disse que a Polícia Civil foi acionada para fazer os trabalhos de praxe, para fazer a perícia e um procedimento interno foi aberto para apurar as circunstâncias desse fato. O detento que morreu é natural aqui de Divinópolis. Eu questionei a Sejuspe por que tipo de crime ele cumpria a pena, mas a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não o informou, Claudio. De toda forma, a penitenciária está apurando para saber quem matou esse detento, o que aconteceu ali durante essa confusão. E sempre que acontece, principalmente as vistorias dos presídios, materiais, objetos como esse, chusso, 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 com CH, S-U-C-H, C-O, na verdade, no final. Mas esse objeto, ele é tipo um, ele é feito às vezes com vergalhão, né, que tem uma ponta, é pontiagudo, e sempre encontram objetos como esse dentro das celas. A gente não sabe como que eles entram, como que eles conseguem entrar, porque geralmente não é um objeto muito pequeno, 20 centímetros, alguma coisa assim, o suficiente para cometer um crime como esse. E agora o Estado, né, que é o responsável pelo detento, pelo preso, porque ele está na tutela do Estado, vai ter que responder essa situação também.